Olá, você sabia que tem crescido o número de casos de alergia alimentar? Vamos tirar dúvidas sobre esse assunto? Hoje a nossa convidada é a médica alergista e presidente também da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional Mato Grosso, Ana Carolina Souza Santos. Obrigada por ter aceito o nosso convite, doutora, de estar aqui com a gente para esclarecer aí. Tem realmente crescido, isso já é constatado com pesquisas, com dados? Sim, bom dia, bom dia a todos. Sim, as alergias alimentares são hoje foco da nossa especialidade devido a esse aumento mesmo da ocorrência que tem acontecido nos últimos anos. A gente tem visto isso e esse ano foi o tema da... a gente tem todo ano um tema que a gente escolhe para trabalhar a alergia mundialmente, que é a Semana Mundial da Alergia, para promover, divulgar e orientar as pessoas. E esse ano foi o tema. Então, porque mundialmente a alergia alimentar tem sido muito frequente mesmo, tem aumentado. E a que se atribui esse aumento? Ainda estamos em estudos, né? Mas provavelmente é relacionado às mudanças dos hábitos de vida, né? A nossa maior urbanização, né? Maior consumo de alimentos industrializados, né? Então, nós mudamos o tipo de alimento, como a gente come também. Não só a forma que esse alimento é processado para a gente comer, mas os tipos de alimentos, né? Então, a gente hoje consome muito mais, por exemplo, castanhas, né? Então, conforme a gente vai mudando o hábito alimentar, vai mudando a relação do nosso organismo com os alimentos e o sistema imunológico. Então, tudo isso está relacionado. E tem, assim, alimentos que são mais alergênicos que outros? Porque a gente vê, por exemplo, as campanhas de vacinação, né? Aí, às vezes, tem um alerta, a pessoa que tem alergia a um ovo, né? Então, assim, tem, existe, digamos, uma lista dos top, né? Tem, tem sim. Os alimentos mais alergênicos, né? São o leite ou o leite de origem animal, né? Ovo, soja, trigo, amendoim, peixe e frutos do mar. Isso de uma forma geral. Então, claro que dependendo da onde, da região, né? Ou se é adulto ou se é criança, prevalece mais um tipo de alimento. Mas, em geral, esses são os maiores vilões. Mas a gente tem visto bastante o aumento da alergia também por castanhas, por legumes e frutas, né? Nossa! Que era mais raro antigamente. Hoje, a gente já tem visto um aumento dessas alergias. É, né? Mas tem, assim, alguma coisa, alguma relação com agrotóxicos que são aplicados nesses alimentos? Porque são naturais, né? Ou transgenia, mudança genética. Tem, tem, já se indica esse tipo de relação? Sim. Provavelmente, está relacionada à epigenética, que é a incorporação no nosso DNA das mudanças que vêm do meio externo, né? Então, aquilo que a gente vai vivendo e vai mudando a nossa relação do nosso organismo com o ambiente, né? Nosso contato com o ambiente através dos alimentos ou através das coisas em geral mesmo, né? O contato com, por exemplo, o contato com terra, com o contato com, até mesmo com vermes mesmo, né? Então, antigamente, por exemplo, era muito comum a infecção intestinal por vermes, eu mentia, assim, né? Hoje, raramente você vê mais nas crianças. Então, até isso influencia a relação do nosso sistema imune com o alimento e o desenvolvimento de alergias depois. Então, isso tudo com o tempo vai sendo incorporado ao nosso DNA, essas novas mudanças do sistema imune. É, né? E assim, às vezes a gente ouve o seguinte comentário, a vida inteira eu comi tal coisa e de repente apareceu uma alergia ou tomei tal remédio e a alergia, ela tem, digamos, prazo para começar? Ah, você já nasce com aquela alergia? Ela só diz, o que que acontece, doutora, em relação a isso? Na verdade, a alergia, ela é mais provável que ela ocorra em algum alimento ou alguma coisa que a pessoa já teve contato prévio, né? Então, quanto mais você consome um tipo de alimento, maior a chance de você ter alergia. Então, é o contrário do que as pessoas pensam, assim, ah, mas eu sempre comi e não tinha alergia antes. Mas, é tanto que o fato da gente consumir mais um determinado tipo de alimento fez com que a nossa população se tornasse um pouco mais alérgica a esse alimento, por exemplo. Então, na verdade, quanto mais contato do nosso organismo com um determinado produto, a maior a chance da gente se tornar alérgico a ele. Então, e pode, a alergia alimentar, ela pode iniciar em qualquer fase da vida, né? É mais frequente, a gente vê muito mais casos de alergia alimentar ao leite nas criancinhas, né? Nos pequenininhos, mas a alergia alimentar pode iniciar em qualquer fase da vida. Por exemplo, alergia alimentar do tipo anafilática, que ocorre com exercícios, por exemplo, começa a ser, na maioria dos casos, nos adultos. Então, depende do tipo, alergia, por exemplo, por crustáceos, ela costuma iniciar mais na vida adulta. Então, às vezes a pessoa não tinha nada mesmo e passa a ter alergia a partir daquele momento. É, né? E até aproveitando, a senhora falou do leite, qual a diferença de alergia e intolerância? Que hoje em dia, sim, digamos que está na moda, né? Intolerância e lactose. Qual é essa diferença? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. É fundamental saber que existe uma grande diferença, né? Na verdade, são problemas completamente distintos. A intolerância alimentar, ela é um problema relacionado à digestão da lactose, né? Então, as pessoas que têm intolerância à lactose, elas não têm uma enzima chamada lactase em quantidade suficiente ou ela não funciona muito bem. E aí, quando ela toma algo que contém lactose ou come algo que contém lactose, ela não consegue digerir essa lactose, que é o açúcar do leite, né? E aí, ela tem os sintomas, né? Fica com gases, às vezes tem diarreia, né? A manifestação principal é intestinal, né? Distende o abdômen, a barriga fica com muitos gases e dá as diarreias. Então, é um problema relacionado à digestão desse açúcar do leite. A alergia alimentar, ela não é por lactose, né? A lactose, ela não provoca alergia. A alergia alimentar pelo leite, ela é uma alergia às proteínas que são presentes no leite. Então, é caseína, alfa-lactoalbumina e outras proteínas que contém no leite, né? E que dão essa alergia. E é importante saber porque a alergia alimentar é uma situação muito mais grave, né? Então, na alergia alimentar, a pessoa não pode ter contato com nenhuma quantidade dessa proteína. Então, às vezes, traços dessa proteína no alimento é capaz de causar uma reação grave. Não importa a quantidade, né? Já a intolerância alimentar, não. É uma intolerância à lactose, muitas vezes, uma pequena quantidade ele consegue digerir. Ele não consegue digerir grandes quantidades, né? E não tem um risco de vida iminente, rápido, né? Então, o risco é se a pessoa persistir, ter algum grau de desnutrição, tudo. Mas não um risco de vida caso ele consoma ou tenha contato com esse leite. Já a alergia, que é da proteína do leite, até mesmo a proteína do leite que está presente em cosméticos, por exemplo, é a pessoa ter contato, às vezes, pela pele, dependendo de como é a alergia. Se a pessoa é muito alérgica, tem um grau muito grande de alergia, tem anaflaxia, ele pode ter reação só pelo contato, por exemplo, com um shampoo que é a base de leite. E, na verdade, realmente a gente começa a perceber que eu, pelo menos, conheço, no mínimo, umas duas pessoas que têm problemas sérios como esses, né? E, às vezes, as pessoas confundem e acham que, ah, isso é frescura, né? Então, é importante que se explique, se informe sobre isso, né? E que outros sintomas, por exemplo, doutora, também podem aparecer com alergias alimentares? Alergia alimentar, na verdade, são várias doenças, né? Que se manifestam e que tem como causa uma alergia por algum alimento. Então, pode ser desde manifestações do trato intestinal, Então, as diarreias com sangue, com pus, né? Desnutrição, não ganho de peso, alergias na pele. Então, as dermatites atópicas podem ser causadas por alergia alimentar, né? Até as reações imediatas, que a gente fala, que é quando o indivíduo come e aí ele faz aquelas urticárias, que são aquelas placas vermelhas que coçam muito imediatamente, né? Até 30 minutos, geralmente, após ele comer o alimento que ele é alérgico. E aí dá aqueles inchaços, que são os angiedemas, e isso pode ter também o quadro de anaflaxia junto, que é o edema da glote, né? Com asfixia, perda da consciência, a pressão cai até a morte, né? Então, esse quadro de anaflaxia, em situações mais graves, pode levar à morte. Então, pode se manifestar de várias formas, né? A alergia alimentar. E é bem interessante falar sobre essa questão da não credibilidade, né? Porque, da mesma forma como tem muito não entendimento do diagnóstico, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, eu sou alérgico à lactose, né? Na verdade, a alergia à lactose, como eu tinha falado lá, não existe. Então, muitas vezes a pessoa é intolerante à lactose, né? Ou ela tem outros sintomas que foram erradamente, né? Diagnosticados como alergia ao leite, e na verdade não se trata de uma alergia ao leite, nem tolerância. É um outro problema digestivo, ou de outra causa. Porém, quando a pessoa realmente é alérgica, ela não pode ter contato com mínimas quantidades. Então, esse descrédito, ele é muito ruim para quem é alérgico. Porque você imagina uma criança pequena, que frequenta creche, que às vezes vai numa festa de aniversário, né? Outras pessoas vêm e oferecem, né? Oferecem, porque não acha que é uma... Você falou uma palavra que as mães reclamam muito, assim, frescura. Elas são tidas como frescas, né? Porque elas estão sempre ali perseguindo o que a criança está comendo. Mas é necessário que elas sejam muito atentas e fica difícil justamente por as outras pessoas da sociedade não ter esse conhecimento, esse hábito, não ter locais onde as pessoas possam ir para comer com segurança. Porque quando a mãe de um alérgico, por exemplo, chega e fala assim, olha, meu filho não pode comer trigo, a pessoa fala, não, não tem não, ele não entende, entendeu? Que é diferente de falar, não posso comer glúten, entendeu? Porque eu estou fazendo uma dieta isenta de glúten, porque eu quero melhorar minha saúde, eu quero perder peso. É completamente diferente de uma pessoa alérgica a trigo, que não pode comer mínimas quantidades de trigo, porque vai ter uma anaflaxia. Então é uma situação de muita gravidade, né? E aí o restaurante, o local onde a pessoa vai, se não tiver essa compreensão de que a alergia é grave, que não pode ter mínimas quantidades, isso também relacionado ao leite e tudo, fica muito difícil a vida dessas pessoas. O que acontece é que os alérgicos, eles nunca saem de casa, eles nunca se alimentam fora de casa, se eles vão em alguma coisa fora de casa, eles já têm que comer antes em casa mesmo, ou levar o alimento e ainda são taxados como pessoas com problema emocional fresco, né? É, acho que é o termo mais usado. Eu já ouvi, já ouvi, já vi muita gente reclamando também, né? Colegas que têm esse problema. Para a gente encerrar, doutora, o que a gente pode trazer, assim, de informação que a senhora considera essencial? Claro que alergia alimentar, né, como a senhora falou, é grave, então tem que procurar um médico, não adianta não, né? As pessoas não podem querer resolver ir lá na farmácia, me dá um antialérgico que eu vou resolver, né? Que informações a senhora gostaria, assim, de transmitir para a gente encerrar a nossa entrevista? É, alergia alimentar, ela é um problema de saúde bem complexo, e a família precisa de todo um suporte nesse sentido de orientação, não só o que não comer, mas o que comer. Não só a pessoa que é alérgica, mas os familiares também, né? Então, a mensagem que eu deixo é, assim, de que as pessoas procurem, e é necessário uma equipe para cuidar dessa pessoa, é necessário um nutricionista, é necessário o gastro, é necessário o alergista, né? Então... Dermatologista, às vezes? Às vezes o dermatologista é necessário também, se tiver manifestação na pele, né? Para ajudar a cuidar. Então, infelizmente, aqui em Cuiabá, a gente ainda não tem uma equipe multiprofissional num centro, né? Assim, de referência. Mas estamos, enquanto sociedade, a gente está até trabalhando nesse sentido de ver se consegue criar isso, né? Mas, de qualquer forma, é possível fazer essa avaliação e dar um suporte para que a pessoa não se exponha ao risco, né? Possa ter uma vida normal, né? E também possa ter uma melhor evolução. Porque, da mesma forma como está aumentando a quantidade de alergia alimentar nas pessoas, também estamos tendo novas propostas de tratamento. Tem vacinas para alergia? Tem. Tem vacinas. Inclusive, hoje, a gente já está fazendo a imunoterapia para alimentos, né? Que é como se fosse uma dessensibilização. Mas a gente faz através de vacinas, por exemplo, quando a pessoa é alérgica ao ácaro e tem uma asma, uma rinite. E a gente faz através da via oral, da alimentação, quando é alergia alimentar. Então, não é uma coisa só, ah, eu não vou comer e pronto, né? Tem como a gente ter uma abordagem de tratar esse problema. Que interessante. Está ótimo. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Nós conversamos com a médica alergista Ana Carolina Alves Feliciano de Souza Santos, que é presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Regional de Mato Grosso, sobre alergia alimentar. Se você conhece alguém que tem, suspeita, enfim, passa essa entrevista para frente. É um importante serviço. Precisamos falar de alergia alimentar, gente. É muito grave, é muito sério. Então, essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e também nos sites RDTV e RD News. Obrigada pela audiência. Até a próxima.